Aqui nós vamos discutir qual seria o melhor animal para confinar. Será que é o macho inteiro, o macho castrado ou a fêmea? Antes de nós prosseguirmos para as categorias propriamente ditas, vamos trabalhar aqui algumas questões fisiológicas que acontecem com todos os bovinos. Ao passar a puberdade, o animal quando deixa a puberdade e caminha para a idade adulta, a tendência dele é ganhar peso na forma de gordura. Então há uma piora da eficiência em ganhar peso. Por essa razão, se nós considerarmos a idade ideal para colocar o animal no confinamento e para vender esse animal, pensando no ganho de peso, na velocidade de ganho de peso e na eficiência desse animal em ganhar peso, a gente vai caminhar por uma idade entre os seus 24, 30 meses. Que é onde há praticamente uma saída da puberdade, o início da fase adulta e a partir desse momento começa a acontecer então uma piora da eficiência alimentar. A composição do ganho de peso, que é o GDP, ela vai depender então da idade, do peso vivo, do sexo e da estrutura corporal do animal. A gente vai discutir cada ponto desse aqui na sequência. De uma forma geral, os animais jovens têm maior eficiência alimentar, então eles conseguem ganhar mais peso por dia, porque basicamente essa deposição de peso ela vem através de massa muscular. Já nos animais mais velhos ou mais erados, eles são menos eficientes, porque eles tendem a acumular gordura e o gasto energético, em termos fisiológicos, para depositar gordura na carcaça, ele é maior do que para depósito de musculatura. Então esse animal fica menos eficiente em ganhar peso. Na prática significa dizer o seguinte, eu vou ter um retorno melhor se eu confinar animais mais jovens. Outro ponto que merece atenção é o seguinte, em relação à estrutura, nós temos animais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. De uma forma geral, as raças e buínas elas são de médio porte. E qual que é a importância disso? No Brasil, basicamente, há uma valorização maior por umas carcaças mais pesadas, aí por volta de 18, 20 arrobas. E um animal de pequeno porte, ele pode ter um pouco de dificuldade de produzir carcaça com essa característica. Já um animal de médio porte, que é aquele que seria um médio porte? Animais aí por volta de 500, 550 quilos de peso vivo no momento do abate. Um animal com esse peso, com 55% de rendimento de carcaça, que é um animal bom e que a gente consegue isso, esse padrão. Mas esse é o animal que vai produzir carcaça aí por volta de 18 arrobas. Já os animais maiores de estrutura grande, dependendo da demanda, dependendo da exigência do frigorífico, pode ser uma alternativa interessante. Você trabalhar com animais que produzem carcaças maiores. Mas é bom lembrar, é bom frisar, que quanto maior o animal, maior será a sua necessidade nutricional. Ele pode ser um animal mais caro para produzir. Ele pode precisar ingerir mais alimento para ganhar o quilo de peso vivo. Outro ponto importante também, que vem no título desse tópico, é o seguinte. E aí? Melhor, a fêmea, o macho castrado ou o macho inteiro? Tem confinamento, desculpe, tem frigorífico que valoriza, ele remunera um pouco mais o animal castrado, o macho castrado em relação ao macho inteiro. É preciso fazer o cálculo para ver se o ganho de peso que eu deixei de ter pelo fato de os animais inteiros, que são mais eficientes para ganhar peso, compensam o bônus pago pelo frigorífico. Em linhas gerais, as fêmeas pesam menos que os machos castrados, que pesam menos que os machos inteiros. Para isso ficar assim bem claro, a gente pode colocar que o sexo influencia o ponto de abate. Primeiro, o que seria o ponto de abate? É quando a gente associa o peso adequado para abater com o acabamento. Então primeiro atinge o ponto de abate a fêmea, depois o macho castrado, depois o macho inteiro. Só que a fêmea vai pesar menos, em média. Então para ilustrar isso que a gente acabou de conversar, eu vou colocar aqui algumas informações sobre os bovinos confinados no Brasil. Isso foi uma pesquisa feita pela DBO Rural, em 2016, mas que vem bem a calhar aqui com o que a gente está conversando. Se eu pegar aqui o macho inteiro, é o que apresenta, nós temos aqui quatro categorias. Bezerro, macho inteiro, macho castrado, nuvilha e vacas de descarte. Dá para confinar todas as categorias. Eu tenho que estar ciente do que esperar de cada uma delas. Em termos de eficiência para ganhar peso, a conversão alimentar, o macho inteiro só foi inferior ao bezerro. Ele foi melhor que o macho castrado, foi melhor que a fêmea e foi melhor que as vacas de descarte. Significa dizer que ele é um animal que pesa mais ao final do confinamento e ele é mais eficiente em transformar essa comida, esse alimento, em peso vivo. Então a maioria dos confinamentos tem uma preferência, quando é possível escolher, uma preferência para confinar machos inteiros. Mas repito, é possível confinar qualquer categoria.